Bolo merengue Ingredientes da massa 330 gramas de ovos 330 gramas de açúcar refinado peneirado 6 mililitros de extrato de baunilha 60 gramas de óleo 90 mililitros de leite integral 260 gramas de farinha peneirada 0,2 gramas de sal 0,5 gramas de bicarbonato de sódio 6 gramas de fermento em pó Ingredientes do recheio Geleia de morango caseira a gosto Ingredientes para montagem Merengue suíço a gosto Suspiros a gosto Morangos cortados a gosto Preparo Bata os ovos e o açúcar até dobrar de tamanho Em seguida, adicione a baunilha, o óleo e o leite Baixe a velocidade da batedeira e adicione a farinha, o sal, o bicarbonato e o fermento peneirados Despeje a massa em uma forma untada e asse em forno pré-aquecido a 170 graus Celsius até dourar Faça o teste do palito para confirmar que a massa está pronta Quando o bolo esfriar, desenforme e corte em três partes iguais Recheie com a geleia de morango e encaixe as partes Cubra o bolo com merengue Deixe na geladeira por uma hora Decore com suspiros, morangos e sirva Se você está gostando dos vídeos do Dicas Pra Você, deixe seu gostei e aproveita e segue nosso Instagram Se não é inscrito ou inscrita te convido a se inscrever, porque é vídeo todos os dias de receitas e outras dicas bacanas Que tenho certeza que você vai gostar Fiquem com Deus e até o próximo vídeo